Autoridade de Proteção Civil Município Baukau, se dá apoio à emergência da vítima Sira, se a Nimbot nebe acontece em Município Baukau. A Nimbot nebe acontece, se foi na Laisne e em Município Baukau, onde resulta uma comunidade Sira reta nestragos. Então agora, se parte da Autoridade de Proteção Civil, se dá apoio à emergência da vítima Sira e em Município Baukau. Comandante de Autoridade de Proteção Civil Município Baukau, Francisco Vianafreta Sateten, vítima Sira Sira que tem apoio à emergência da Autoridade de Proteção Civil, se hala verificação dados da vítima desastres naturais. A Nia afirma, dados provisores nebe registro, se posto administrativo que ele cai, se hala verificação. a Nia afirma. A Nia afirma, dados provisores nebastetivos nebastecuari, se hala verificação. A Nia afirma, dados provisores nebastecuari, Entretanto, o presidente da autoridade de proteção civil de junho Matos dos Reis Carvalho relata que a partir da autoridade de proteção civil resulta uma vítima de desastres e o município de Bocão a motocatis ruas recém do tipo de desastres. A autoridade de proteção civil continua for alerta da comunidade de proteção civil de legislação e proteção civil de confusão. A autoridade de proteção civil de escuridão não está confusando. A autoridade de proteção civil de proteção civil deManari. Subello ZMN